Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E rapaziada, eu quero agradecer vocês, eu quero vir aqui, primeiro de tudo, antes de começar o vídeo e antes de trazer os três pontos dos jogadores que estão precisando, que vão se destacar que merecem grandes noites sul-americanas, mas ontem na sexta-feira, dia do sorteio da Copa Sul-Americana da Copa Libertadores, enfim, a gente conseguiu bater o recorde de visualizações do canal foram mais de 22 mil visualizações, então só posso agradecer a vocês que a gente vai se reinventando a gente vai construindo um canal junto, um conteúdo junto e a gente vai cada vez trazendo situações novas ontem foi uma live com vários torcedores de outras equipes, o que acabou trazendo um debate ontem a gente começou os cortes também, essa semana foi uma semana que eu voltei a apresentar aqui o 3 pontos que foi o quadro que originou o nome do canal, a gente começou com Eu Duvido, que é outro quadro a gente trouxe outras questões aqui, sempre tentando trazer mais conteúdo, conteúdo de qualidade conteúdo novo para não ficar algo engessado, é a mesma coisa de sempre então quero contar sempre com vocês, eu só posso agradecer mais gente vem chegando, mais gente vem assistindo então agradecimento do fundo do coração, a gente vai fortalecer a produção no Se Fosse No Eixo a gente vai fortalecer a produção no Twitch, a gente só está começando com uma temporada que promete ser incrível tanto para o Atlético quanto aqui no 3 pontos então conto com a ajuda de todos vocês, torcedores do Atlético e torcedores de outros times que vem chegando aqui no canal também mas como vocês sabem, esse canal fala de Atlético isso não vai mudar, e o que eu quero trazer aqui hoje, cara, é o seguinte jogadores que tem tudo para brilhar em noites sul-americanas porque essa semana foi semana de Champions League, né? e a gente ouviu muito sobre as noites europeias que o PSG, que o Master City precisam conseguir ter grandes noites europeias para aumentar um pouquinho a tradição, a grandeza desses dois clubes que tem muito dinheiro, mas não tem tanta história o Atlético recentemente é o contrário quer dizer, nem sei se tanto é o contrário porque tem bastante dinheiro e tem bastante história e recentemente o clube viveu grandes noites sul-americanas goleando o Boca, ganhando de River, disputando contra o River acho que 2020 não foi uma eliminatória para a gente sair de cabeça baixa não a gente foi muito bem naquela eliminatória sim ganhando do Penharol, goleando o Penharol, ganhando de New World Boys eliminando rivais nacionais como o Fluminense, como o Bahia a final contra o Júnior Barranquilla, então desde 2018, na real desde 2017, né? 2017 foi uma temporada também com grandes noites sul-americanas você teve a vitória em Boedo contra o São Lourenço você teve o Milagre de Apoquindo, você teve a vitória contra o Flamengo então o Atlético vem acumulando jogos assim, competições internacionais que é para o torcedor guardar com muito carinho aqui na caixola, na memória e eu venho destacar jogadores que podem aparecer, jogadores que tem uma propensão maior a se destacar em jogo grande, se destacar contra rivais consideráveis o grupo do Atlético não é um grupo muito tradicional com o Alcais, com o Metropolitanos e com o Melgar mas é um grupo que vai exigir muita concentração, vai exigir muito trabalho e eu quero trazer esses três jogadores para vocês porque, enfim, porque sim, porque eu achei uma boa pauta, porque eu quero falar e porque eu quero destacar, primeiro de tudo, esse homem aqui, ó não, esse homem aqui, esse homem aqui, ó esse, o da camisa, o da camisa, vocês entenderam? Ah, Bireir Vinicius, está na hora do continente se render para o nosso garoto de ouro não dá para só a torcida do Atlético reconhecer todo o talento, todo o potencial, toda a qualidade desse moleque que é um absurdo, é um absurdo eu estou cansado de falar o melhor lateral do país, talvez o melhor lateral das Américas um moleque com uma qualidade assim, pô, te falar invejável, pô você olhar para o Abner e você ver o nível dos laterais no futebol brasileiro então fica assim pô, com cara de idiota porque o cara sabe marcar, foi líder de desarme do Atlético no Campeonato Brasileiro o cara sabe criar, foi o jogador que criou mais grandes chances no Atlético no Campeonato Brasileiro o cara está aprendendo até finalizar, pô nas últimas duas rodadas foi gol contra o Corinthians, foi gol contra o Flamengo então está na hora do Abner, que não jogou contra o River Plate, estava com Covid, né acabou jogando o João Vitor no primeiro jogo e o Leo Cittadini na esquerda no segundo jogo, inclusive foi super bem na lateral, né então está na hora do Abner se apresentar para a América do Sul e falar assim prazer, eu sou Abner Vinícius então esse é o meu terceiro nome, terceirinho nome e o segundo nome é um cara que, pô, está marcado na história do Atlético com um gol monumental um gol, porra, bizarro, que foi o gol de pênalti que sacramentou o título de 2018 que sacramentou a conquista continental do Atlético é um cara que, pô, quando vai jogar fora do país, eu não sei o que que acontece ele vê um rival internacional e ele fica assim caralho, eu preciso engolir esses atacantes que é o Thiago Heleno, irmão cara, o nível de atuação do Thiago Heleno em 2018 já foi altíssimo contra todos os rivais, contra todos os rivais obviamente tem um lancezinho ali e o outro que acaba enfim, mas foi um nível muito alto tanto que rola um fenômeno no Atlético, né rola um fenômeno muito, muito engraçado que a gente precisa destacar cara, joga do lado do Thiago Heleno, joga bem é Pedro Henrique, é Léo Pereira, é Bambu, é, porra, sei lá, é Halter é, porra, Luan Patrick, é Edu, é Zeivaldo, é Petralha, é Bolinha porque é impressionante como ele consegue potencializar não só o seu companheiro, mas toda a linha defensiva ele tem um domínio da área, ele tem um domínio ali daquele setor que é um domínio de posicionamento, é um domínio de saber atacar no momento certo saber correr no momento certo e é um zagueiro que vem evoluindo demais na questão da construção ano passado, basicamente, na temporada de 2020, 2021, né ficou, pô, como o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro a temporada toda no SofaScore e é um zagueiro que desarma, um zagueiro que combate um zagueiro que protege área, um zagueiro que afasta a bola pelo alto mas é um zagueiro que vai muito bem, sabe fazendo o que? construindo, vem melhorando demais a construção é lançamento, é, pô, progressão com a bola até um lugar que ele possa dar um passe mais, mais perigoso então acho um jogador assim, que é nosso símbolo, é nosso líder é um cara de um nível técnico gigantesco eu fico feliz do Thiago Heleno não ser tão hypado quanto ele mereça porque o Thiago Heleno é titular em qualquer clube do Brasil, cara ele é um monstro, ele é um absurdo, ele é muito bom fazendo absolutamente tudo parece que eu tô no clubismo aqui mas não dá, cara o que o Thiago Heleno faz mal? o Thiago Heleno, que eu lembro, teve um jogo ruim no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e a expulsão contra o Fluminense tirando isso, cara, nível altíssimo todas as partidas, é combativo cara, a partida do River, contra o River Plate, né do Thiago Heleno lá em Bertadores mas sabe o que foi aquilo, pô? foi carrinho de, na pequena área, assim pra tirar bola foi gigante, gigante, gigante então acho que é um cara capaz de nos proporcionar uma segurança, de potencializar os companheiros e de ser um líder, ponto de bater o pênalti decisivo da nossa única, mas da nossa gigante conquista internacional e pra terminar, cara e pra terminar, um nome que eu gosto muito um nome que eu trouxe pra ser o meu amuleto não, amuleto da sorte que é o meu Caduzinho, pô Caduzinho é gigante, cara Caduzinho é gigante obviamente, eu acho que o Cadu tem um nível abaixo de Thiago Heleno e Abner mas por que eu tô botando ele como esse cara aí de porra, de número um, assim véio, o Cadu ano passado na Libertadores, enquanto o Atlético tava vivo não vivia seu melhor momento no segundo jogo contra o River e tal ele já tava melhorando bem mas o Cadu não pegou um jogo de competição internacional no momento que ele tá voando cara, o Cadu é a cara do atacante sul-americano chato não desiste vai pra cima é corajoso pode errar 25 vezes mas ele não vai passar um jogo sem acertar cria oportunidade dá assistência faz gol ajuda na marcação consegue jogar muito bem sem a bola cara, pra entender a qualidade do Carlos Eduardo você precisa muito mais saber de futebol do que você entender a qualidade do Nicão quem entende a qualidade do Carlos Eduardo eu não tô sendo, enfim, arrogante o que vocês quiserem me chamar é o cara que realmente sabe o que um atacante pode proporcionar pra um time porque o Carlos Eduardo proporciona muito futebol muita ocupação de espaço muita porra, liberdade muito porfa atacante que flutua atacante que ataca os espaços ocupa muito bem consegue ir por dentro e por fora faz muito bem o corredor mas faz muito bem o ataque ali na área então cara, eu acho que o Cadu é um cara que vai vai dar o que falar nessa sul-americana assim, porque eu acho muito o perfil dele esse jogo esse jogo quase suicida, tá ligado? de não querer saber o Cadu tá nem aí, velho o Cadu não tá nem aí o Cadu quer ir pra cima o Cadu quer jogar o futebol dele quer se divertir é um cara que, pô tá virando cada vez mais um líder do grupo porém afinal é um jogador que porra bagulho de pescar e tal vem ganhando uma notoriedade bem interessante então boto como meu número 1 número 2 Chago Heleno número 3 Abner Vinícius e é assim que eu me despeço depois de agradecer bastante a vocês tudo que vocês vêm proporcionando aqui no canal eu me despeço deixando um pedido deixa o like fortalece aqui, fortalece aqui que daqui a pouquinho tem vídeo de novo hoje, esse sábado vai ser uma sequência de vídeo de 3 pontos esse é só o primeiro a gente vai falar dos rivais a gente vai falar dos motivos que o Atlético tem pra se empolgar nessa disputa de Copa Libertadores beleza? tamo junto é nóis, rapaziada!